Eu tenho 60, já trabalho aqui na pesca desde a idade de 14 anos. Onde era a gado isto, onde trabalhava-se a gado, não era a tratora. E eu vim para aqui trabalhar, saí da escola, vim para aqui trabalhar, era maçariqueiro. O maçariqueiro era o moço que andava com saco de cabos, quando arrebentava o cabo do gado a puxar a corda ou a rede, a gente ia lá, atirar o velho e meter-o no outro. Depois é que se começou a usar as máquinas, há mais de 30 anos. Há mais de 30 anos. Mais rápido, mas para o turismo era mais bonito o gado. Era mais bonito. Música